Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros. Hoje vamos fazer uma pequena viagem à Londres Vitoriana. Mas não é a qualquer Londres Vitoriana. É Londres Vitoriana, mas vista por olhos de autores contemporâneos. E o que é que isto quer dizer, assim, de uma maneira bastante... Inicialmente parece complexa, mas que não é. É que eu escolhi livros que foram publicados mais recentemente. Em vez de escolher livros que foram publicados durante a época vitoriana ou que foram escritos durante a época vitoriana, basicamente. Eu já tenho aqui um vídeo no canal, ou não, dois vídeos no canal sobre livros vitorianos. E por isso mesmo, nesta viagem com livros, decidi apenas falar de livros mais recentes. Talvez porque sejam alguns livros que eu queira adicionar às minhas estantes. Outros já cá estão. Mas vamos ao que interessa, que é aos livros. É um livro que sempre que vou à procura de livros que se passam na época vitoriana, encontro no topo das listas. Também já ouvi mais reviews sobre eles e outras boas reviews. Portanto, no dia destes tenho que tirar as minhas dúvidas. É o The Crimson Petal and the White, de Michael Faber. E esse passa-se em Londres, salvo erro. E é sobre uma prostituta que quer mudar de vida, ou quer se subir na vida. É a única ideia que eu tenho. Há quem goste imenso do livro, há quem não ache piada nenhuma. Eu tenho alguma curiosidade. É um livro. E tenho alguma curiosidade também em conhecer a escrita deste autor. Um que eu tenho nestes estantes, aliás, eu vou falar de alguns livros desta altura. É o Fingersmith, da Sarah Waters. A Sarah Waters escreve, por norma, romances históricos com personagens LGBT. Eu já li um livro dela e fiquei com vontade de ler tudo delas. O Fingersmith é um deles. O Tipping, da Velvet, é outro. E aquele que eu já li é o Affinity. Quero ler tudo dela, portanto, aqui não há... Todas as histórias têm algo de diferente. E o Affinity passa-se, em grande parte da ação, passa-se numa precisão feminina. Liga também com algumas coisas do ocultismo. Mas lá está isto. Cada livro tem a sua história, cada livro tem as suas personagens. E são todos bem, pelo menos para mim. Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susana Clark. É um livro que está ali na onda mais de fantasia. E que é um colhamaço. Talvez seja essa uma das razões de eu ainda não ter adicionado as minhas estantes, porque... O tamanho do livro assusta. E depois, para além do tamanho do livro... Pronto, é o tamanho do livro. Não é só ter o livro, é depois também ler o livro. Eu sei que fala sobre Mágicos. Faz-me lembrar, talvez, um bocadinho no sentido do... Roudini e por aí fora. Não tenho a certeza, porque lá está aí daquelas livro que eu não li. Mas quero muito ler Susana Clark. Este ano também vai sair um novo livro dela. Mas eu acho que não se passa nesta época. Mas que eu tenho igualmente curiosidade. Não sei se tenho mais curiosidade até pelo livro novo do que para este do Jonathan Strange and Mr. Norrell. Que existe também traduzido para portugueses. Um autor que eu gosto imenso. E estou... Tenho tanta curiosidade com este livro. O livro chama-se Drood e é do Dan Simmons. Existe traduzido para portugueses pela saída de emergência. Em português chama-se O Mistério do Charles Dickens. E isto é inspirado no último livro que o Charles Dickens estava a escrever e que não terminou. E que, portanto, o Drood é sobre o mistério que inspirou o Charles Dickens a escrever o seu último livro. E também sobre o desaparecimento do Charles Dickens. Porque, supostamente, ele não morreu. Simplesmente desapareceu. Não sei. Acho que isto, na perspectiva de um livro escrito por Dan Simmons, acho que vai soar muito bem. Tudo com aquele ambiente muito da época vitoriana. Também aparecem outros escritores da época. Acho que vai ser mesmo algo muito, muito, muito interessante. Uma série de um autor que também gosto. A série é a série da Sally Lockhart, do Philip Pullman. O primeiro livro chama-se The Shadow in the North. É uma espécie de... Eu penso que seja uma espécie de série um bocadinho inspirada no Sherlock Holmes. Mas com uma personagem feminina e para um público... Penso que seja infantil ou juvenil. Não tenho certeza completa nisto. Mas soa muito, muito bem. E é uma série que eu, eventualmente, gostava de ler. Um livro que eu li e que adoro, para quem gosta de BD. E para quem gosta de Jack the Ripper, ou da história à volta do Jack the Ripper, é o From Hell, do Alan Moore. É uma BD bastante complexa. Alan Moore costuma ser complexa. Mas as teorias que ele vai para justificar o Jack the Ripper, são bastante complexas. Mais ainda... Tão interessante como ler o livro é ler os textos para lá da criação do livro, que explicam certas escolhas, não só do Alan Moore, mas também do artista que fez os desenhos. Eu ainda não li tudo. Isto está a ser aos poucos. A primeira vez li a BD. A segunda vez li um pouco mais sobre como foi a criação de certas cenas e a escolha dos registros, do tipo de desenho usado. Na terceira vez que for ler o From Hell, vou ler as coisas extras que o Alan Moore escreveu e as escolhas que ele fez, acho que é super interessante para quem gosta do tema. Ainda com Jack the Ripper, existe uma série que eu penso que seja Young Adult, mas também não interessa muito bem o que é que ela é. É o Stalking Jack the Ripper, o primeiro livro da Carrie. Fantástico. Não consigo ler o que é que eu tenho escrito. Não consigo ler o apelido da senhora. Mas eu deixo a capa aqui e vocês conseguem ler o título. É uma série que eu tenho alguma curiosidade porque, por já, Jack the Ripper soa sempre... Quer dizer, aquilo que ele faz soa mal, mas as histórias à volta dele são sempre interessantes. E gostava de ler esta do Stalking Jack the Ripper. É o primeiro livro de uma série. Também já ouvi boas reviews. Pessoas que gostaram bastante. Eu vou das pessoas que não gostaram de nada de especial. Um dia destes tiros temas. Um outro livro que eu também já li é Serpente do Essex, da Sarah Perry. É um livro... Eu gostei de ler o livro. Não é o melhor livro de sempre, nem nada que se pareça, mas eu gostei bastante de ler. Época Vitoriana. Estamos a falar de uma época em que, lentamente, as mulheres começaram a ter algum acesso a coisas que antes. Eu acho que não tinha, inclusive, a ter acesso a mais educação, ou ter acesso a mais conhecimentos. E esta personagem, que é a personagem principal de Serpente do Exus, tem acesso a alguns conhecimentos que outras mulheres não têm, fruto da situação em que ela se encontra. Se é boa ou não, deixo ao vosso critério, se alguma vez lerem o livro, mas que gostei bastante de ver essa parte neste livro. Um livro que eu também já li, que é fantástico para quem gosta de horror. Esqueçam o filme, leiam o livro. Do Woman in Black, a Mulher de Negro, de Susan Hill. Uma casa assombrada, perdida por trás do posto. Uma casa que tem difícil acesso. A casa ficou... Portanto, a personagem principal é um advogado. Claramente, este livro é... E a maneira como esta história está contada é inspirada nas histórias que eram escritas na época vitoriana, por quem escrevia coisas mais de histórias de fantasmas, ou histórias de horror. E vale muito, vale a pena. Para mim é um clássico de horror, um clássico moderno de horror. E o último livro que eu tenho aqui é o The Silent Companion, da Laura Purcell, que também foi traduzido pelo português. E que tenho bastante curiosidade em lê-lo, porque fala de uns bonecos, que são os Silent Companions. Tem uma vibe, pelo menos a capa e tudo aquilo que eu já ouvi falar sobre o livro, que vai buscar, assim, uns ambientes mais pesados, ambientes que podem buscar algumas características dos livros de horror, e dos histórias de fantasmas, mas que eu não sei como é que foi, como é que é a concretização dos livros. Lá está, ainda não li. Mas que também já ouvi que quem tenha gostado muito, quem acha que podia ter ido mais longe. Tenho que descobrir isso. Foi este mais um episódio de Viajar com Livros. Fomos à época vitoriana. Para quem gosta de ler livros vitorianos, deixem-me recomendações de livros que se passem na época vitoriana e que tenham gostado. Sejam eles livros que tenham sido publicados recentemente, ou livros que tenham sido publicados mesmo na época vitoriana. Porque, efetivamente, é uma época que eu gosto bastante e que acho que ainda não li o suficiente. No próximo episódio vamos fazer um pequeno passeio pelo sul-americano. E depois irei explicar melhor o que é isto. E por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo.